O principal objetivo seria controlar a velocidade dos veículos, mas muito deles tem causado transtornos a motoristas. Este quebra-mola no bairro Jardim Alvorada foi construído de forma irregular. Existem outros milhares espalhados por toda a cidade, causando prejuízos mecânicos e risco de acidentes. 360 lombadas serão demolidas das ruas da capital matogrossense. Isso é um estudo que a equipe da CEMOB, junto com o Ministério Público Estadual, principalmente nas linhas, onde tem as linhas de ônibus, foi feito esse levantamento e esses quebra-mola não atendem a resolução 600 do CONTRAN. E isso, grande parte deles foi executado por terceiros. Pessoas que talvez vieram na época na Secretaria de Mobilidade Urbana pedir autorização ou pediram para a Secretaria fazer. E foi feito um estudo que não existia viabilidade de se colocar quebra-mola naquele local. Quem precisa passar todos os dias pelas avenidas da cidade sente no bolso os prejuízos. Está muito complicado. Eu que mexo com o aplicativo, tem muitos quebra-mola que estão totalmente irregulares. Estão nem ficando aí embaixo do carro. E às vezes tem que estar mandando o carro para a manutenção, porque esses quebra-mola aí tudo mal feito. E aí a gente fica passando por esse tipo de situação. Por exemplo, você passa com um carro aqui normal, ele pega a barriga por baixo. Então você tem que passar meio esgueado para não pegar no suar. Então eu acho que o quebra-mola é ideal, mas tem que ser de acordo com a necessidade. O senhor Xavier é mecânico e fala dos principais problemas causados nos carros pelos redutores de velocidades inadequados. A suspensão, as buchas, os pivores, os amortecedores danificam muito. E pneu também, né? Pneu também danifica também, porque ele sofre um impacto muito forte. Porque como o quebra-mola é construído de forma irregular, às vezes no local irregular também, a pessoa freia muito em cima. Então causa esse dano também, tá? Na suspensão do veículo geral, praticamente. Então cada pancadinha vai sendo uma ferida, vai tendo uma pancada aqui, outra ali, e aí vai danificando bastante a suspensão do veículo.